O Memorial Aeroespacial Brasileiro fica em São José dos Campos, ao lado da fábrica da Embraer. É possível observar algumas aeronaves construídas esperando no pátio para serem entregues aos clientes. Também fica em frente ao aeroporto de São José dos Campos, professor Urbano Ernesto Stampe, próximo ao Instituto de Tecnologia Aeronáutica e é parte do Centro de Tecnologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira. No Memorial, várias aeronaves estão expostas ao ar livre e um galpão conta com grande acervo tecnológico. Bem-vindo a mais um episódio da série Caçadores da Aeronave Perdida. Primeiro treinador básico turbo-hélice a utilizar assentos de ejeção, o Emb 312 Tucano reuniu eficiência e economia no treinamento de pilotos militares. Suas primeiras entregas para a FAB foram em 1983, com sucesso internacional até o final da década. Nos anos 1990, a Embraer começa a desenvolver a expansão de suas capacidades como plataforma de ataque leve e outras missões armadas, levando ao Super Tucano. Em 2011, o avião de prefixo Papa Tango Zulu Tango Whisky foi recuperado, mantendo a pintura original estilo Anahaya. O modelo é utilizado por vários países além do Brasil. Uma associação entre as empresas Aeritalia e MAC criou em 1978 o programa do caça subsônico AMX. A Embraer responderia por um terço do programa e dos custos, sendo responsável pela fabricação das asas, tomadas de ar do motor, estabilizadores horizontais, tanques de combustível e participando ativamente de todo o projeto. O AMX foi concebido como um avião monomotor, especializado para missões de ataque, privilegiando robustez e confiabilidade para missões de auto-exposição e com longo alcance. Atingia 750 km por hora e era um avião invisível, ou seja, emitia sinais contínuos para confundir o radar ou qualquer outro tipo de censureamento. Sua apresentação oficial e primeiro voo ocorreram em 1985. Atenção oficial e primeiro voo ocorreram em 1985. Atenção oficial e depois a ir para melhor! Atenção oficial e primeiro voo ocorreram emо pinturas em Rio de Janeiro para começar! Atenção oficial e primeiro voo ocorreram emistencia, sobren1f1 Hot kosmete! a gente vê Sharkaban T